Música Próximo, Alexandre Coimbra Amaral, por favor. Alexandre veio com a torcida, professora. Psicólogo, mestre em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, terapeuta familiar e de casais. Atualmente é professor de graduação e pós-graduação em cursos de psicologia de Salvador e fundador e ex-diretor do Instituto Humanitas, que forma terapeutas familiares desde 2004 em Salvador. Bom dia, minha gente. Que prazer enorme estar aqui. Eu quero dizer da minha histórica relação afetiva com o Barão Geraldo. Eu sou mineiro, mas eu estou baiano há 13 anos. Foi lá que eu decidi curar a saudade de mar que o mineiro nasce com ela. Hoje eu moro de frente pra praia, morram de veja. E meus três filhos, o quintal dos meus três filhos é a areia do mar. E eu estou começando a falar disso porque, quando eu venho pra Barão Geraldo, e eu venho a Barão Geraldo há muitos anos, por muitos amigos que eu tenho aqui de longa data, a sensação que eu tenho é a mesma dos meus filhos pisando nessa areia. É uma sensação de intimidade com a natureza, só que com a natureza humana. Então, pra mim, estar nessa casa, que eu respeito tanto, falando de um tema que é tão caro pra nós, faz a minha alma cantar. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que foram responsáveis pelo convite, pela possibilidade de eu estar aqui conversando com vocês. Quero reverenciar a professora Eva, que prazer poder dividir a mesa com uma pessoa que representa a história de um movimento do qual eu faço parte. Eu me considero um homem feminista. E poder dividir a mesa com o Sérgio, que vocês vão perceber pela apresentação dele que a gente fala a mesma língua. Nós trocamos umas figurinhas aqui antes da mesa começar e a gente percebeu que a gente tem o mesmo DNA ideológico. Então, eu quero colocar pra vocês um tema que começou a me chamar atenção por uma história de 20 anos como terapeuta de família e terapeuta de comunidades. Sempre trabalhei nessas duas vertentes, como psicólogo. Comecei trabalhando com isso no Chile. E trabalhei alguns anos lá, que eu morei lá, trabalhando com famílias em situação de violência política. Então, a gente já estava fazendo trabalhos com os netos dos desaparecidos do regime militar do Augusto Pinochet. E aí, a gente começou a entender que a violência política, ela deixa um lastro pra violência familiar. Ela ensina as famílias a serem violentas. Porque o grande pai, que é o gestor de um país, ele ensina a violência pro pai, que é o gestor da casa. Pensando, inclusive, num modelo mais machista, de definição de uma cultura. E aí, tudo isso me levou a estudar a violência familiar. E passei mais de dez anos trabalhando exclusivamente com isso, com violência na família, contra a mulher e contra as crianças. Trabalhei muito sobre o aspecto do abuso sexual infantil. E fui catapultado, assim, sem escalas, para o movimento da humanização do nascimento. Por conta dos nascimentos dos meus três filhos, eu decidi trabalhar só com isso. Então, hoje eu tenho cheiro de placenta. E considero que isso é uma revolução que está acontecendo no Brasil. E é uma revolução maravilhosa, porque não é uma revolução profissional. É uma revolução trazida pelas mulheres. O grito das mulheres está deixando de ser o grito das mulheres violentadas nas instituições de saúde, para ser o grito de libertação e de transformação da intimidade no trabalho de parto e no parto. E aí, começando a trabalhar com todo esse público, eu comecei a me dar conta que tem um novo homem se forjando. Um novo homem nascendo. Muito diferente desses modelos que a professora Eva estava colocando. E que também está invisível. Porque ele ainda não tem permissão cultural para assumir o que ele é. Porque ele quer continuar sendo visto como um homem, mas se desidentifica com esse machismo e com essa noção de virilidade como matriz identitária básica da constituição dele. Então, eu proponho esse nome paternidade sólida. Eu posso passar aqui? Passa? Nossa! Que chique! Eu quero, antes de falar, explicar o que quer dizer paternidade sólida, dizer para vocês que esse nome, essa nomenclatura, ela está inserida no novo contexto de transformação social, que são as novas famílias. E, no Brasil, a gente tem que prestar atenção a isso, porque o conceito de família ainda é o conceito da família de margarina. A gente tem que destruir esse conceito com a espada de Jedi. Mas, assim, esfarelar esse conceito. Porque a família já foi vista como uma entidade em decomposição, porque, como diz o Bernardo Jablonsky, que é um colega lá do Rio de Janeiro, já falecido, infelizmente, ele diz que as famílias violentas passam a ser famílias. Porque a violência, ela desagrega. A violência, ela dissolve os laços. A violência, ela cria desesperança prendida nas pessoas. Então, ela começa a construir ilhas humanas, coabitando o mesmo espaço. E o movimento hoje, no Brasil, inclusive, é das famílias com S, no plural. Qualquer forma de se construir um coletivo que promova pertencimento e autonomia para os seus membros pode ser considerada uma família. Uma mulher criando um filho adotivo, um homem criando um filho adotivo, um casal sem filhos, um casal homoafetivo, um casal heteroafetivo, composto por uma pessoa transgênero e uma pessoa do sexo masculino, do gênero masculino, ou do gênero feminino. Não importa. E até o heterossexual casado. O mais caretinha. Mas as famílias que estão mais em ascensão na sociedade brasileira, desde os últimos dois censos do IBGE, as famílias que mais crescem no Brasil, não são as mais numerosas, mas que estão crescendo mais rapidamente, são as famílias reconstituídas, que mudam com a nossa concepção de família, porque a gente está acostumado a pensar que uma família nasce com um casamento. E as famílias reconstituídas, elas nascem com uma separação. Uma ou duas separações dão origem a uma nova família, onde um ou os dois trazem os filhos da relação anterior, que são as famílias que a gente chama os meus, os seus e os nossos. Então, é nesse contexto de profunda transformação social e da composição dessas famílias que a gente vai falar de paternidade sólida. Então, gente, paternidade sólida é uma revolução íntima do gênero masculino. Íntima porque ela ainda não está nomeada para o grande grupo social. Porque ainda existe vergonha. E ainda existe um constrangimento para muitos espaços sociais para esses homens se colocarem dessa forma. Então, a nossa expectativa é que diálogos como esses que nós estamos tendo aqui promovam a coletivização e a publicização dessa revolução íntima masculina. Então, eu proponho o nome paternidade sólida em oposição a um termo chamado modernidade líquida, cunhado por um sociólogo, por um nês, que é esse senhor simpático que está aí, que é o Zygmunt Bauman, que é um grande leitor da nossa contemporaneidade, que ele criou essa metáfora da liquidez para dizer de um tempo em que as nossas relações, elas se liquefazem, elas se esfarelam. As relações humanas na pós-modernidade, que é a época histórica que nós vivemos, elas são marcadas por uma transitoriedade muito grande. Então, um dos marcos desse tipo de vinculação afetiva são as relações que ele chama dos amores líquidos, que são os ficantes, os peguetes. Eu não sei se eu estou desatualizado e tem algum outro nome mais atual, mas por essa imagem a gente vê, os ficantes, inclusive eu não gosto desse termo, porque quem fica não fica, quem fica larga. Os ficantes são largantes. Mas o Zygmunt Bauman trabalha toda a questão dos laços sociais, falando que nós o tempo inteiro estamos com uma dificuldade de eternizar os nossos laços. Tudo é muito temporário, tudo é muito transitório. A noção de amigo hoje está próxima a um clique. Com um clique você faz, com um clique você desfaz um amigo. A modernidade dizia que os vínculos exigiam tempo, que os vínculos exigiam aprofundamento. Então, ele coloca isso como uma questão importante para a gente prestar atenção em como nós estamos construindo os vínculos humanos, porque nós não deixamos de necessitar de raiz. Nós não somos só asas, somos asas e raízes. E nós, fundamentalmente, precisamos nos sentir pertencentes a vínculos significativos que nos nutram emocionalmente. Então, a paternidade sólida é um movimento contracultural na nossa época, em oposição a essa liquidez dos laços. São pais que estão querendo fugir desta concepção tão imediatista das relações. e que estão aproveitando uma onda revolucionária nas relações como um todo para poder criar novas formas de se sentir em paz. Esse é um autor que eu gosto muito, que é o Claudio Naranjo, que é um chileno, um médico, psiquiatra chileno, que ele fala muito da cultura do patriarcado, que o Sérgio também vai abordar, que a professora Eva abordou. Ele diz que são três marcas dessa cultura que ainda nos constitui na sociedade brasileira. É uma cultura que não tolera a diferença, onde o homem tem que ter uma posição vertical, ele é que manda, ele é que define as regras, as condutas, os padrões, e não se tolera a diferença. Então, a cultura do patriarcado também é o arcabouço invisível por trás, por exemplo, das homofobias. e desvaloriza o ambiente doméstico. Então, tudo aquilo que está dentro de casa é menos valorizado. Portanto, quem tem valor social é esse homem que sai de casa para prover, para conseguir o capital, o dinheiro, para acumular patrimônio e bens materiais. E o embotamento afetivo masculino. E é aí que acontece a revolução da paternidade sólida. Porque os homens, ao se preocuparem muito com o lado de fora, olham um pouco para o lado de dentro. E a nossa cultura cria homens desconectados das suas emoções. Tem uma síndrome psiquiátrica que é interessantíssima. O nome é a lexitimia. Isso é a incapacidade de um homem, estamos falando do gênero masculino, de nomear as suas emoções. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O seu companheiro chega de um evento e você está chegando de outro. Qualquer que seja esse evento. Vamos fazer um exemplo bem estereotípico. E aí você fala, você é mulher, você fala, ah, foi ótimo, encontrei a fulana e teve isso, e se falou isso, e a comida estava ótima, e foi uma delícia. E o seu? Foi bom. E você fica assim, sim, mas bom como? Normal. Então, isso é uma herança de uma cultura que dissocia o homem do reconhecimento e da nomeação das suas emoções. Certo? E este é um outro autor que faz muito a minha cabeça e o meu coração, chamado Humberto Maturana, que é um biólogo. Ele é responsável por uma frase que eu digo quase automaticamente, a violência é o avesso do humano. E é disso que nós estamos falando, porque ele diz que nós homens, nós seres humanos, homens e mulheres, somos talhados para o amor. Nós viemos ao mundo para isso. eminentemente para amar. Toda forma de relação que não seja esse amor que constrói é o avesso da nossa condição. E nós precisamos construir espaços e formas de retornar à nossa condição humana, amorosa. Então, ele diz que a cultura do patriarcado é uma rede fechada de conversações. O homem define e marca o fim das conversas. por exemplo, com uma frase, com uma expressão horrorosa, assim, a verdade é a seguinte. Essa frase absolutamente machista é aceita como o decálogo final de uma conversa. Nós estamos numa roda e vem um homem, um patriarca, e diz assim, a verdade é a seguinte. Então, essa cultura do patriarcado é uma cultura competitiva, bélica, hierárquica, que temos pessoas que abusam do poder, que se transformam em pessoas autoritárias e que estão preocupadas em crescimento patrimonial e em procriação. Em suma, o dever do homem é conquistar. Mas, agora, a gente está falando de um homem que decide fazer uma inversão valórica com relação à cultura do patriarcado e que tomam uma outra condução da sua identidade. Então, ele vai fazer uma transição para a paternidade a partir de uma noção de autoridade amorosa. Certo? Então, ele não vai abrir mão de ser um farol para os seus filhos, mas ele vai desconstruir os cânones violentos que marcaram a noção de paternidade. Porque, durante muitos anos e muitas décadas e muitas gerações, o pai era aquele que violentava e que colocava o filho nos eixos. e quando o pai exerce esse tipo de lei, ele está quebrando as pernas e as asas dessa pessoa que poderia, por exemplo, estar aqui como um ativista sociopolítico. Os ativistas sociopolíticos são pessoas que, se foram violentados, não se resignam a essa violência e transformam o silêncio da violência num grito de clamor por mudança. Mas, o que esses homens estão querendo é construir um mundo em que o amor e o respeito pela singularidade humana seja o elo principal das relações entre pais e filhos. Então, ele está preocupado em exercer a paternidade a partir de uma experiência orientada aos direitos humanos, avessa ao machismo e à misoginia, que é o ódio ao feminino. E com práticas parentais que ainda são estranhíssimas para a cultura. estranhíssimas. A cultura ainda olha para esses homens com uns olhos esbugalhados. Esses homens ainda provocam... Eu vou passar um vídeo que vai esbugalhar os olhos de vocês e a gente vai poder conversar sobre isso no intervalo. Na discussão. Perdão. Não estou passando. Passa aí para mim. Um bom começo para essa paternidade sólida é o nascimento humanizado. Eu não vou poder deixar de falar disso porque eu represento esse movimento. Eu me considero um feminista e agora especificamente um feminista do movimento da humanização do parto e do nascimento no Brasil. E eu quero trazer um termo cunhado por um psicólogo norte-americano chamado Andrew Solomon que para mim está reinventando a psicologia no século XXI com um livro maravilhoso que eu recomendo a todas as pessoas que respiram chamado Longe da Árvore que é um livro de 1.100 páginas de uma pesquisa de 8 anos com 300 famílias que tem filhos ditos especiais. É um livro sobre resiliência familiar e sobre a transformação do cuidado com crianças autistas síndrome de Down surdas, cegas portadoras de deficiências graves mas no final esse livro transformou profundamente o meu olhar paterno. Eu revi completamente a forma como eu olhava para os meus filhos e para as dificuldades que eu enxergo nessa tão dura tarefa que é ser o farol de um bebê e de uma criança. E ele diz que nós na relação com os nossos filhos nós somos estranhos íntimos porque na hora em que a gente começa a entender quem é o nosso filho ele dá um salto se transforma passa para outra fase e começa a falar assim o pai atualize o seu HD para a versão 2.0 porque o jeito que você está olhando para mim está atrasado eu não sou mais essa pessoa portanto eu tenho muita intimidade com essa criança com esse adolescente com esse adulto mas eu o estranho e ele me estranha também porque ele está vinculado a mim com amor mas ele tem uma identidade própria e ele estranha as minhas projeções sobre ele então ele fica falando o tempo inteiro isso que você está enxergando sobre mim não sou eu isso é o que você pensa que eu sou ou deveria ser então é esse confronto de estranhos íntimos que o Andrew Solomon coloca muito lindamente no livro dele Longe da Árvore portanto gente o trabalho de parto é um ritual íntimo e transformador para o casal e o parto respeitoso é a apoteose desse ritual esse é um momento em que esse tipo de paternidade se constitui num ritual intenso e a antropologia nos dá inúmeras teorias que nos explicam a necessidade de ritualizarmos as transformações da nossa vida porque através dos nossos rituais que a pós-modernidade esvaziou bastante mas os rituais servem para que nós nos demos conta das transformações da nossa identidade e há uma profunda transformação num casal e numa família a partir da chegada de um filho e permitir que o casal viva este momento de uma forma respeitosa é promoção de saúde tanto para a mulher quanto para o homem quanto para este bebê e para todas as relações binárias envolvidas aí do casal da mãe com o bebê do pai com o bebê deles com as famílias extensas tá certo? com os avós com os tios com os irmãos né? isso é um promotor de saúde então nós estamos falando de uma uma postura preventiva e promotora de saúde certo? nós estamos atuando no início na ponta da vida né? e reconhecendo que há vida na morte e morte na vida né? porque o trabalho de parto é uma morte a filha morre e o filho morre para darem origem a uma mãe e um pai né? e isso é muito profundo e a gente precisa dar espaço para isso acontecer porque essa é uma explosão de vida que a gente tem silenciado com tecnocracia a gente tem substituído a explosão amorosa que pode acontecer e uma profunda transformação identitária em massivas intervenções tecnocráticas que esvaziam este fenômeno humano né? e isso o pai é desta paternidade sólida quer ser um porto seguro para o seu filho ele quer ser esse muro aí né? John Bowlby que é um psiquiatra inglês criador de uma teoria maravilhosa dentro da psicologia chamada teoria do apego ele diz o seguinte que a maior função dos pais é ser o porto seguro dos seus filhos para onde eles voltam quando eles se angustiam na exploração do mundo então assim eu estou aqui meu filho diz assim tchau vou ali para o mundo e ele vai para o mundo e ele vai viver experiências angustiantes quaisquer que sejam ele precisa ter a certeza de que quando ele voltar eu vou estar lá esperando por ele de forma amorosa é isso que é ser um porto seguro né? é garantir essa permanência desse vínculo e a compreensão das angústias do filho quaisquer que elas sejam por isso é que dá trabalho porque a gente é muito limitado para compreender angústias humanas e o filho rasga o nosso véu né? o filho vem como um mestre para rasgar o nosso olhar e nos ensinar a ampliar a nossa consciência sobre a vida porque ele vem mostrando um outro pedaço da vida para o qual a gente às vezes nunca prestou atenção né? e é com ele que a gente aprende e é com ele que a gente se transforma e cresce mas também o pai merece ser uma base segura ou seja um é o lugar de onde o filho salta o pai além de ser a raiz que é o porto seguro o pai é a asa então ele liberta o filho libertar é mais do que liberar porque libertar é permitir é permitir que ele seja inclusive transgressor em relação àquilo que eu pai espero dele não estou enxergando 10 minutos ok então agora eu vou passar um vídeo queria que a gente se pudesse apagar as luzes dá? para fazer isso? é possível? só para criar um clima olha a música é Chico Buarque porque eu acho que Chico Buarque melhora qualquer coisa na vida de unha encravada a violência contra a mulher certo? Chico Buarque é um antídoto para qualquer coisa nessa existência então a música é Chico Buarque e as imagens são das mesmas fotógrafas que estão expostas aí por gentileza nós vamos falar do nascimento de um pai num nascimento humanizado preciso não dormir até se consumar o tempo da gente preciso conduzir um tempo de te amar te amando devagar e urgentemente pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez que recolhe todo o sentimento que bota no corpo que bota no corpo uma outra vez prometo te querer até o amor cair doente 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 prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente depois depois de te perder te encontro com certeza talvez num tempo da delicadeza onde não diremos nada nada aconteceu nada aconteceu apenas seguirei como encantado ao lado teu doente depois de te depois de te perder depois de te perder te encontro com certeza depois de te perder talvez num tempo da delicadeza Onde não diremos nada, nada aconteceu Apenas seguirei como encantado ao lado teu É isso, gente, o nascimento humano tem esta potência que vocês viram pelas fotos As fotos não representam quase nada diante da potência da experiência que um pai vive Quando a ele é permitido participar ativamente do nascimento do seu filho E do ponto de vista de política pública, a lei do acompanhante é só o começo E olha que nós no Brasil ainda estamos na treva sob a lei do acompanhante Eu moro no sul da Bahia e no hospital, na maternidade pública de Léus Os homens aguardam as mulheres que vão ter os seus filhos no SUS na calçada do hospital A eles não é permitido entrar nem na recepção do hospital da maternidade pública Portanto, esses são os pais Esse novo pai quer ser um abraço sem deixar de ser lei Muito obrigado 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 Obrigado